Antônio Gonçalves Sobral, mais conhecido como Nelson Gonçalves, foi um cantor e compositor, e também o segundo maior vendedor de discos da história do Brasil, com mais de 79 milhões de cópias vendidas até março do ano de 1998, ficando atrás apenas de Roberto Carlos, com mais de 120 milhões. Foi também o artista que ficou mais tempo na mesma gravadora, foram 59 anos com a gravadora RCA Vitor. Seu maior sucesso foi a canção A Volta do Boêmio, composição de Adelino Moreira, logo depois Naquela Mesa, composição de Sérgio Bittencourt, que chegou a estar em primeiro lugar na Bélgica. Infância e início de carreira Nelson era filho de dois imigrantes portugueses, Manuel Gonçalves Sobral e Libânia de Jesus, chegaram a morar inicialmente no Rio de Janeiro, onde se conheceram, se casaram, e tiveram o primeiro filho, Joaquim. Trabalhando em uma fábrica de tecidos, sua família decidiu migrar para o sul do Brasil em 1918, em busca de melhores oportunidades, e se estabeleceram no Rio Grande do Sul, onde Nelson nasceu no dia 25 de junho de 1919. Em 1926, eles se mudaram com seus pais para São Paulo. Matriculado na escola Liceu Eduardo Prado, lá Nelson sofreu bullying dos colegas e golpes de palmatória das professoras por sua dificuldade para falar. Nesse período, ele passou a ajudar seu pai a sustentar a casa, eles iam em praças e feiras, onde seu pai tocava violino, e Nelson cantava, agradando o público e ganhando gorjetas. Para sustentar a família, seu pai também vendia frutas na feira e fazia serviços de pedreiro. O certo momento, Nelson deixou o seu trabalho e foi tentar carreira musical, cantando fados em barbearias e bares, e o dinheiro que ganhava, ele gastava em bebida com seus colegas. Nelson às vezes o acompanhava nos vocais e Manuel chegava até a se fingir de cego para sensibilizar as pessoas. Para ajudar a sustentar a casa, Nelson trabalhou também como jornaleiro, mecânico, engraxate, polidor e tamanqueiro. Querendo ganhar mais dinheiro e seguir uma profissão, ele se inscreveu em concursos de luta e venceu, se tornando lutador de boxe na categoria peso médio, recebendo, aos 16 anos de idade, o título de campeão paulista de luta. Após o prêmio, ele ficou mais um ano lutando, porque queria investir em seu sonho de ser artista. A real motivo para prender o boxe foi uma vingança. Certa noite, Nelson se envolveu em uma briga com um guarda de rua que praticava boxe e acabou levando uma surra. Decidido a desafiá-lo para uma revanche, foi praticar a luta antes em uma academia no Braz, mas o embate não aconteceu, porque o homem abandonou os ringues enquanto Nelson ainda treinava, mas o cantor continuou praticando por mais dois anos. Carreira Sua carreira musical começou com suas apresentações ao lado do pai, e se impulsionou quando seu irmão mais velho abriu um bar e restaurante na esquina da Avenida São João, onde a família de Gonçalves e outros representantes da música portuguesa no Brasil se apresentavam. Mesmo com o apelido de metralha, por causa da gagueira, ele tomou coragem e não se deixou levar pelos preconceitos, e decidiu ser cantor, depois de deixar os ringues de luta. Em uma de suas primeiras bandas, Nelson teve como baterista Joaquim Silva Torres, e tempos depois foi admitido na rádio para V5, mas dispensado logo depois, e passou a trabalhar como pedreiro. Por meio da família de Elvira, sua primeira esposa, ele foi se apresentar à cantora Sônia Carvalho, que o sugeriu o nome artístico de Nelson Gonçalves e o entregou uma carta de recomendação para a Rádio São Paulo. Lá, Nelson fez um teste com o maestro Gabriel Migliori e conseguiu um contrato de 300 mil réis por mês. Nelson ficou desempregado após o nascimento dos filhos, e após alguns dias procurando, começou a trabalhar como garçom no bar de seu irmão, e na Rádio São Paulo. Nelson perdeu o emprego na rádio quando começou a Segunda Guerra Mundial, os executivos demitiram todos os artistas por incerteza do futuro. Rio de Janeiro. Em 1941, em busca de uma vida melhor, foi com a esposa e os filhos para o Rio de Janeiro, onde participou dos programas de calouros, se apresentando em várias emissoras, e foi reprovado novamente na maioria deles, inclusive no Diari Barroso, que o aconselhou a desistir e voltar aos ringues. Que mesmo muito triste, não desistiu fácil do seu sonho de ser cantor, Nelson chegou a dormir nas pedras do quebra-mar da Praia do Flamengo por falta de dinheiro, mas em duas semanas, ele decidiu voltar para São Paulo. Nelson voltou a atender no bar do irmão e tentava a sorte cantando em outros boates e clubes do bairro. Um dia, os compositores Orlando Monello e Oswaldo França lhe ofereceram duas composições deles, para que ele gravasse na Rádio Record que seria oferecido a Vicente Caxeri, dono de uma loja de discos da RCA Vitor, em São Paulo. Se ele gostasse do trabalho de Nelson, ele o recomendaria para a gravadora, o que acabou acontecendo. E nas horas vagas, ele começou a cantar em bares, conseguindo gorjetas, ele também tentou voltar a se apresentar em programas de calouro, sendo finalmente aprovado. Ele foi chamado para gravar um disco que foi bem recebido pelo público. Nelson voltou para o Rio de Janeiro e conversou com a RCA Vitor. Sua gagueira causou má impressão, mas Benedito Lacerda preparou um teste e ele ficou muito impressionado com o desempenho de Nelson. Assim, no dia 4 de agosto de 1941, ele gravou seus dois primeiros discos, Se Eu Pudesse Um Dia, Sinto-me Bem, Vim Formosa Mulher, A Mulher dos Meus Sonhos. No mês seguinte, graças a Carlos Galhardo, Nelson foi contratado pela rádio Mairink Veiga, iniciando uma carreira de ídolo do rádio nas décadas de 40 e 50. Aclamado pela crítica, Nelson lançou outros dois discos em 1941. Em dezembro, ele levou os seus pais, a esposa e a filha para morar com ele no Rio em uma casa compartilhada com um casal, os seus pais acabaram voltando para São Paulo, e no dia 17 de fevereiro de 1942, nasceu o segundo filho de Nelson, Nelson Antônio Gonçalves. Depois, a família se mudou para outra casa. Nelson Gonçalves se tornou um sucesso e era muito requisitado em boates, rádios e turnês. Em 1942, ele gravou 20 músicas em 10 discos. Alguns de seus grandes sucessos dos anos 40 foram Maria Bethânia, Normalista, Caminhemos e muitos outros. Na década de 50, ele fez mais sucesso que incluíam Última Seresta, Meu Vício é Você e Viva a Volta do Boêmio. Foi croner do Cassino Copacabana. Em 1952, ele iniciou uma parceria com Adelino Moreira. Em 1955, o então governador de São Paulo Ademar de Barros, planejava concorrer à presidência contra Juscelino Kubitschek, que procurou por Nelson para gravar uma música chamada Desperança do Brasil. Nelson aceitou, mas não quis que seu nome aparecesse, assim, a canção foi creditada a Fkinkas Gonçalves, nome do seu irmão. Além de shows em todo o Brasil, Nelson se apresentou em países como Uruguai, Argentina e Estados Unidos, no rádio City Music Hall. Após sua última apresentação, Frank Sinatra disse que sua voz é uma das melhores vozes que ouvia até hoje. Pós-vício Mesmo após seus problemas com drogas, ele continuou gravando nos anos 70, 80 e 90, reafirmando a posição entre os recordistas nacionais de vendas de discos. Além dos antigos sucessos, Nelson Gonçalves sempre se manteve atento a novos compositores. Nelson gravou A Deusa do Amor, que está no álbum Nós, em parceria com Lobão, em 1987. Tocou com ele essa música no Globo de Ouro, em 1988. Também fez dueto com Chico Buarque, em 1987, na música Valsinha, composição de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Que foi o ganhador de um prêmio NIPER da RCA, sendo somente Elvis Presley o outro a ganhar. Durante sua carreira, ele gravou mais de 2 mil canções, 183 discos em 78 rotações por minuto, 128 álbuns, vendeu cerca de 75 milhões de discos, e ganhou 38 discos de ouro e 20 de platina. Vida Pessoal Em 1939, aos 20 anos, Nelson se casou com sua noiva, Elvira Mola, com ela, teve dois filhos, Marilene Mola Gonçalves e Nelson Antônio Mola Gonçalves. No final dos anos 40, o casamento estava abalado e ela se mudou com os filhos para São Paulo. Sozinho no Rio de Janeiro, Nelson passou a acompanhar os malandros na Lapa e conheceu Vera Alves Guimarães, mas a cantora não se sentia correspondida e acabou se suicidando no dia 15 de abril de 1946. Em 1952, ele conheceu a cantora Lourdinha Bittencourt, com quem teve uma relação conturbada, que acabou em 1959 por conta de seu vício. VÍCIO Nelson experimentou cocaína em 1956, ao retornar de uma turnê em Minas Gerais que o deixou exausto. Um conhecido ofereceu a droga e Nelson se rendeu à sensação de euforia que o pó causava. De 1958 a 1966, sua vida desmoronou, Lourdinha o deixou e o cantor ouvia comentários de mau gosto durante suas apresentações. A imprensa sensacionalista descobriu seu vício pela Lourdinha, que explorava ao máximo qualquer desgraça do cantor. Em 1964, ele se mudou para São Paulo com a nova companheira Maria Luísa e os filhos Ricardo e Jaime. Lá, foi preso em flagrante no dia 8 de maio de 1966, por porte de drogas, e passou um mês na casa de detenção, o que lhe trouxe problemas pessoais e profissionais. Por todo esse tempo, seu esposo visitou no presídio, e juntava as economias dela e do marido, para pagar seu tratamento e seus advogados. Após este período preso, ele foi a julgamento e provou sua inocência, segundo ele, um traficante de quem parou de comprar o denunciou como retaliação. Depois de sair da cadeia, se internou em uma casa de saúde, e depois, enfrentou quatro meses de abstinência em casa, isolado em seu quarto. Ele se livrou do vício, mas continuou com o cigarro, que possivelmente afetou seu sistema respiratório e lhe causou dois infartes. Em 1973, ele conseguiu abandonar de vez seu vício, sempre com o apoio de sua mulher e de seus filhos. Totalmente recuperado, Nelson retomou sua carreira, cada vez mais bem-sucedida. Morte Nelson Gonçalves morreu no dia 18 de abril de 1998, devido a um infarto agudo do miocárdio, no apartamento de sua filha Marilene no Rio de Janeiro. Nelson foi sepultado no cemitério de São João Batista, na capital fluminense. O que você achou do vídeo? Curte, comenta, e me siga para mais vídeos como esse. E aí E aí E aí Obrigado.